Vamos fazer agora a tier list de jogador. Quer começar pela de jogador ou não? De time? Ué, mas é... Quer começar de time, então? Primeiro? É. Time é mais legal? Acho que de time é mais fácil. A gente começa pela de time. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Time favorito. Quem é que você acha? Bilibili, né? Hoje em dia. Eu tenho um. Pra mim é Bilibili. Caraca, mano. Pra mim é Bilibili. Pra mim é Bilibili. Bilibili, Bilibili, Bilibili. Depois. Vamos fazer mais rápido dentro do Dão, porque daqui a pouco... Vendi, 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 vendi. Entre Tese e SKT. T1, T1. É mesmo? É. Pô, Tese top 4, mano? É. Agora que começa. Tá, agora. G2? G2. Pra mim aqui já é FlyQuest. Pra mim aqui já é FlyQuest. Que isso? Do que a Fnatic, sim. Pra mim aqui já é FlyQuest. Do que Fnatic. Nossa Senhora. Vambora, vambora. FlyQuest, então. Fnatic? Ou é que Liquid? Não, é Fnatic. 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 E é Liquid aqui? E depois PSG? É. É, né? É. 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 Marines é o pior time do campeonato hoje. Eu acho que a Marines é o pior time do campeonato hoje. Eu acho. Eu acho. Tá de boa, galera? Essa tier list? Acho que tá. Tá de boa. Pelo menos são os últimos. Cara, posso falar uma parada? Hum. Essa estral não é ruim. Não. Não é? Eu acho que nós é. Ah, não. Não faça isso. Não faça isso. Para aí. Para. Tá, tá, tá. Vamos top. Vamos top. Vamos top. Tá. Vamos top. Top. Melhor top hoje. Bin ou Zeus? Depois o Zeus. E o Kim? Não. Que porra de Kim. Perda esse Kim aí. Deus. Nossa. Nossa senhora. Agora, se quiser o Kim. Já estamos discordando muito aqui já. Agora é Kim para você? Cara, para mim era... Bin, Kim, 369 Zeus. É Zeus top 4? Zeus top 4? Assim, levando em consideração tudo. O meta é de swap. Vai ter muito tanque, muito bruiser. O Zeus não vai jogar de TF. Não vai ficar jogando de Vayne. Não vai jogar de One. Não, se for para levar em consideração swap, eu boto 369 primeiro. Tem que considerar o meta, né? Tem que considerar o meta. Não, aí o 369 primeiro, pô. Não, não. Ainda é o Bin. E é isso. 369 de tanque lá e dá um V9, pô. É, quem viu LCK, LPL, tá ligado, né? Quem viu, viu, né, galera? Eu, eu, eu. Não faz errado aí que só vê highlights, só vê TikTok. Eu, 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 eu. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Tá. Posso deixar assim? Pode. Se você quiser estar errado, você pode estar errado. Só quero que tire o meu nome dessa tier list depois quando for postar. Tá. Vamos fazer o top 4 só. Não é nossa tier list, né? Não, top 5, top 5. Vamos fazer o top 5. Esse não, mas tem que entrar com muitos jogadores. Quem que é o top 5? Do top? Cara, será que é o Broken Blade, mano? É, é o Broken Blade, com certeza. É, né? Ele é bom, né? Com certeza. Ele é muito bom. Nossa, Django. Cara, Django ficou difícil. Cara, é o Canyon, não? Acho que é o Canyon. Eu acho que é o Canyon. Acho que é o Canyon. Mama gringo da porra, moleque? Pô, você quer que eu bote todo mundo da Laude aqui no top 1? Que jeito, pai? A gente não ganha nem da Marines, porra. Caralho, a gente não ganha nem da Marines. Vai colocar os caras aqui nos melhores, porra. É foda. Machuca falar isso. Vamos lá. Canyon. Rapidão, Xun. Ou Amarro-chan? Xun, né? Não, não. Tem o Honor também. Ah, eu não gosto do Honor. Só o Hater. É Xun, é Xun. Tem que ser Xun. Xun tá mandando bem. Correto. Tá. E agora? Tian ou Honor? Pra mim, Honor. Pra mim, Tian. Honor. Tá. Vou guiar pra você essa, tá? Porque você viu o top pra mim. Não, inconsistente por inconsistente os dois são, cara. Mano, aqui eu te pergunto. É o Yike ou o Jundia? Então, eu tava nessa. Não é o Yike. Desce um pouquinho, só pra eu ver. Tem o Croc aqui, mano. Tem o Croc. O Croc é pai do Jundia. É? É? Não, agora é sério. Ou o Spired, ele joga legal também. A Zork. O Unt tá jogando muito também. A Zork é bom também. A Zork é bom também, tá ligado? Tá bom, bota o Jundia, vai. Eu acho que é Jundia, mano. Cara, eu acho o Jundia muito bom, velho. É Jundia, é Jundia. Muito bom, mano. Legal. Midi. Falei, hein, mano? Gostei disso aqui. Midi é paureira demais. O Tchouve ou Night? Calma, calma. Eu não vou falar do Midi, que daqui a pouco vão me xingar. Eu não vou falar do Midi. Mano, não é o Faker, tá? Antes era o Faker. Não é o Faker. Eu não sei se não é o Faker não, tá? Não, não é. Mano, o Faker jogou muito. Mas assim, eu tô aqui na minha. Cara. E aí, Tchouve ou Night? Nossa, eu acho o Night muito bom. Ai, ai. Não, a pergunta aqui quer falar, ó. Quem que é melhor? Night ou Tchouve? Ezinha, pra tu. Tu escolhe. Eu? Eu? É. Tchouve. Tchouve. Tchouve é a top 1? Eu, pra mim é a top 1. Beleza, mas o Faker não é a top 3. É o máximo que eu aceito. É, tô a top 4, né? Não, ele é top 2. Se você quiser botar alguém na frente do Faker, é um só. Dois não entram. Nossa. É que tu matou, velho. Não, dois não entram na frente. Pra mim, ele pode ser top 1. Mas ele não é top 3. Não tem que botar ele top 3. Ele jogou muito a final, mano. Eu não acho que ele seja... Então, eu posso fazer isso aqui? Ó. Legal, legal. Considerando que os três estão muito próximos. Tá. Tchouve, Faker, Night? Sim. Tá. Assim, eu botaria o Night aqui ainda, tá? Mas já que você tá falando, você não quer deixar, beleza. Não, não vou deixar. Pra mim, o Faker é a top 3, mano. Não vou deixar. Agora eu tenho uma parada. Aqui, pra mim, é Cap's ainda do creme. Então, é. Eu tava nessa. O creme joga muito. Eu acho o creme muito bom. Mas eu acho que o Cap's, ele é... O Cap's é muito bom, velho. O Cap's é insano. É loucura? Pra mim é Cap's e creme. Não, pra mim é Cap's e creme. Gostei. Você tá comigo nessa, né? Estou. O Cap's ainda é diferente. Cara, ô, esse Night Top 3 aqui tá me dando arrepio, mano. Ô! Night Top 3 tá me dando arrepio, velho. Não tô me enganando, velho. Caralho! Pauleira, hein, mano? Tá. Tá. AD! AD! Nossa, AD aqui... Nossa, aqui tá difícil agora. Agora ficou difícil, AD. Ai. Será que é o Elk, mano? Sei, velho. O Ruler? O Ruler nem tá aqui, pô. Não, o Ruler não tá. Cara, pra mim é o Elk. É, então. Eu tô nesse... Se é o Elk ou não, tá ligado? Muito, afinal, mano. Muito. Bizarramente. Pra mim é o Elk. Tá. Elk. Guma. Jacky Love. Jacky Love? Jacky Love. Depois do PZ? É. Jacky Love. O finalzinho da... Da LCK. Não, 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 não. Top 4 não é o PZ. Top 4 é o Root. Ah, Top 4 é o Root. Verdade. Top 4 é o Root. Top 4 é o Root, cara. E aí... Vem e tira o Han Samba. Legal. Rude o Top 4. Tá. Estamos justos. Aqui tá justo. Rude o Top 4. Minerva tava certo, cara. Pior que eu sou meio hater do PZ, tá? Não, acho ele muito bom, mas ele jogou mal no finalzinho do playoff. Sup. É o Kerya, não? Ai. Kerya, 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 Kerya. Acho que Kerya é muito bom, velho. Kerya. Muito. Por muito, sim, tá ligado? Meiko. Tá. Ah, é o Meiko? Não, o Le Hens? Não, não, não. O Le Hens é o Top 4. Pula. Você bota o On? Antes do Le Hens ainda. Aham. E Le Hens? E o Quinto? O Quinto não é o Mic X. Poxa, não foi ele fudeu. É o CoreJJ, então. Vamos ver, vamos ver. Vamos analisar. Não é o Búzio, tá? Não é o Búzio. Não é o Jim. E não é o Woody. É o CoreJJ. Ou o RedBert. Você escolhe entre CoreJJ ou RedBert. É o CoreJJ. Não. Cara, é o Mic X. Tem que ser o Mic X, mano. Olhei, olhei, olhei. Tem o CoreJJ, mas acho que é o Mic X. Não é o RedBert? Vou te perguntar de novo. Não é o RedBert. Não é o Fury. Hã? Hã? Não, é o Fury. Ah. É o Mic X. Então a gente vai fazer só cinco, né? Cinco tá legal, né? Ah, tá bom. Se entrar muito nos outros aí, vai ficar... Vai ficar muito longo, né? Muito grande. Tem uns caras aqui que eu nem sei quem são, tá ligado? Oh, mas... Oh, o Maple é muito bom também, não? Não. Vamos lá. O Junior serve nesse time aí da PSG? Não, o Maple é bom, mas ele não é top cinco, né? Não tem como. É Mid, tipo... Mid de time asiático é muito difícil você ser o melhor, mano. Tipo... Olha o que ele disputa a Mid. Chove, Fake, Enite, Caps. E Creme. E Creme. Creme que é o piorzinho, ainda é muito melhor que ele. Tá correto. O que o chat trocaria dessa tier list? Só tudo, só. Não, é só tudo, né? Tipo, você viu que eu tô fazendo bastante tier list agora, né? Nas lives. Vixe, o que eu sou xingado é brincadeira, mano. Sabe por quê? Porque a galera tem uma opinião, né? Tem, tipo, opiniões diferentes. Só que o cara não sabe expressar a opinião dele de uma forma, como um ser humano. Sim. O cara literalmente fala, vai tomar no cu seus filhos da puta, não sabe nada, seu arrombado. E tá errado? O cara não sabe falar, na moral. Tá tudo bem, Ezinho. Vai mal. Ó, antes da gente printar, tá? Pode printar agora. Ninguém viu. Pode printar, guys. Essa aqui é a nossa tier list, meu e do Dudão. Ah, mano, botou meu nome, mano. Meu e do Dudão. Tá, essa tier list tá feita. Meu e do Dudão. Tá fechada agora, guys. Pode printar. Essa aqui é a tier list, meu e do Dudão. Tá completa. Nossa, botou meu nome nisso, mano. Vou ter que ficar um mês sem poder sair de casa, senão vou me pegar, mano. Ô, tira isso. O fake é da top 3. Tira, sai fora, moleque. Ah, mano, que moleque safado, cara. Agora que você viu, velho. Agora que você viu. Ah, mano, que moleque safado. Eu pisquei, mano. Piscou, já era. Não, tira isso. Ah, mano. Eu já era, pai. Cara, não tinha como deixar o Night top 3, Dudão. Nossa, mano. Me desculpa, cara. O Night não é top 3, mano. Tá bom, eu botei top 4 se tu quiser, pô. Não tinha como, pai. Não, tá bom. Vou te continuar. Galera, ó, caso de investigação policial, não faço parte desse projeto de tier list. Estive aqui, pois o Ilha das Lendas pediu pra fazer o programa. Não faço parte desse tier list. Faz sim. Não faço. Faz. Guys, o Root é top 4 vinho para o Minerva, tá? Sim. Minerva vive falando que o Root era top 4, mas ele errou. Não é top 4 do CBLOL, e sim do mundo. Root é top 4 do mundo. Vinho.